Eu venho estar pensando o pé na cuar, moça bonita, vestida de preto Eu venho estar pensando o pé na cuar, moça bonita, vestida de preto Eu venho estar pensando o pé na cuar, moça bonita, vestida de preto Eu venho estar pensando o pé na cuar, moça bonita, vestida de preto Eu venho estar pensando o pé na cuar, moça bonita, vestida de preto Eu venho estar pensando o pé na cuar, moça bonita, vestida de preto Eu venho estar pensando o pé na cuar, moça bonita, vestida de preto Eu venho estar pensando o pé na cuar, moça bonita, vestida de preto Eu venho estar pensando o pé na cuar, moça bonita, vestida de preto Eu venho estar pensando o pé na cuar, moça bonita, vestida de preto Eu venho estar pensando o pé na cuar, moça bonita, vestida de preto Eu venho estar pensando o pé na cuar, moça bonita, vestida de preto Eu venho estar pensando o pé na cuar, moça bonita, vestida de preto